É um filme que fala sobre medo. Mas por que o Attack on Titan tem isso? Porque depois, mais adiante na série, quem vai avançando nas temporadas, logo vai se descobrir, né? Quando eles conseguem proteger ali, fechar a muralha, e conseguem ter um respiro, a equipe de reconhecimento começa a ir mais adiante e começa a descobrir alguns segredos. E eles percebem que a humanidade não são só eles. E aí vem a vila, porque eles descobrem que eles são ratinhos de laboratório. Eles são a sobra de um mundo que isolou eles. Eles foram isolados. E aí quando eles chegam ao mar, eu vou falar muita coisa, mas chegam ao mar, atravessam o oceano, cara, é um mundo contemporâneo. Tem carrinho, tem vida acontecendo, tem prédios, tem cidades não tão tecnológicas, mas é uma coisa meio steampunk, sabe? Tem zepelinho voando. E aí os caras, que porra é essa? Porra é essa? É, porque tem uma coisa que quem está assistindo, pelo menos me pergunta, será que tem outras cidades-estado, outros muros por aí? Porque seria o lógico, né? É. Seria o lógico. E aí vem a lógica da vila, porque tu descobre que eles estavam isolados, que aqueles titãs loucões lá, que corriam desesperados, eram os prisioneiros dessa outra cidade, que eram punidos. e vai lá, eles lá levavam, pegavam eles, levavam pra ilha, eles estão numa ilha, levavam até um ponto da muralha lá da ilha, que tem uma muralha externa que eles nem conhecem, que é bem mais de diante, que é o que cerca a ilha, levavam até lá em cima, dá a injeçãozinha da droga e joga eles. E eles viram aqueles titãs doidão que ficam caminhando por lá. E ficam comendo gente. E ficam comendo gente. É quase, é legal, é basicamente o que a Inglaterra fazia com os criminosos, levaram pra Austrália. Né? Ou o que a colônia portuguesa fazia com quem não prestava, assim, ah, vamos mandar pro Brasil. Cara, mas essa é a ideia. Eu presto, porque eu mereço. Essa é a ideia do Todorov sobre o barbárie. O Todorov, a minha... Que adoro, do livro, do Marco Olari. O Svedão, Svedão Todorov. Eu não sei falar só inglês, eu também não sei falar outras coisas. Tu não sabe falar só inglês. Eu não sei falar vários idiomas. Não é só inglês. Cara, isso dá uma camiseta. Eu não sei falar vários idiomas. Eu acho que só sobra o português mal e porcamento. Mas assim, ó... Português às vezes também não se fala direito. O Todorov, ele tem uma sacada. Ele é um cara que sobreviveu aos massacres que aconteciam nos países da cortina de ferro, tá? Então, a família dele... Beleza. Ele é um sobrevivente desse horror. Os titãs que eram os russos. O que ele vai dizer que é a barbárie? É porque isso é tão legal, né? Porque, tipo, a Rússia lá, tipo, a União Soviética, tipo, ajudou os aliados a vencer o nazismo. Mas depois eles tinham lá os seus campos de concentração lá na... Como é que chama lá na... Gulags. Os Gulags. Na Sibéria. Na Sibéria. É, está totalitário. É tão legal, né? Mas o ponto, assim, ó... O Todorov vai dizer assim, ó... O ser civilizado é reconhecer a humanidade no outro. Ao reconhecer a humanidade no outro, o outro pode ser qualquer outro que tu escolher. O estrangeiro, alguém que é fora da norma. O índio. Seja, tá? Exato. Mas o que tu reconhece a humanidade no outro, não vai fazer isso lá no cara, com o experimento. A fronteira se... Ele explicou de uma maneira acadêmica é basicamente o conceito de empatia, viu? Viu, amiguinhos? É. Exatamente. Ele deu uma... Ser civilizado... É ter empatia pelo outro. É ter empatia pelo outro. Exatamente. Entendeu? Pô, que lindo isso. Ser bárbaro é não ter empatia por ninguém. É. É basicamente... Ser bárbaro... Ser bárbaro... Ah, ah, tá, gente. Ser civilizado... Claro, não entra o Conan aí, tá? É basicamente... A gente pesquisava que a Xuxa falasse isso. É. É basicamente assim... O Conan tem empatia, é outra coisa. O Conan é o... Não fiquem bravos com o Conan. É outro conceito de barbarismo. É. É basicamente assim, ó. Jesus era civilizado. Os romanos não eram muito não, viu? Se a gente for pegar pra esse conceito também... É, é essa a lógica, cara. Mas o que é a lógica do Attack on Time? Exatamente. O Arthur explicando isso... Mostra, assim, que aquelas criaturas... Eles são vítimas de uma situação. E se tornam monstros. Aquelas criaturas... Exatamente. Eles são monstros porque eles foram torturados. Eles foram jogados. Eles foram maltratados por... Por uma civilização, entre aspas, bárbara. Exatamente. E é uma civilização super desenvolvida. Que tem tecnologia. Que tem... Mas aí entra o conceito da escola de Frankfurt, que eu acho muito bom, que tu gosta, conhece também, que é a ideia da razão instrumental versus razão ética. É, razão esclarecida. Razão esclarecida. Que não adianta só desenvolver a razão instrumental, que é a tecnologia, se não desenvolver a razão ética, porque é certo e errado fazer com a tecnologia. É, mas aí tem aquela... Isso é legal tu falar isso, porque tem aquele meme agora... Entendeu. Aquela professora, aquela economista, fundadora e tal, a Maria Constituição Tavares, tem uma coisa dela que ela fala, que é fantástica, se parafraseando ela, né? O economista que só se preocupa com números não é um economista, é um tecnocrata. Um cara que não leva em consideração o bem-estar social, só leva em consideração os números, não é um economista, é um tecnocrata. É basicamente isso. É a razão, assim, ó. Tu lida só com números, mas tu não entende que aqueles números são representações do que acontece com pessoas, né? É só estatística, tu lida com estatística. Ô, Duda, e saber até onde pode usar a tecnologia. Por exemplo, a escola de Frankfurt criticava o nazismo, obviamente, apercebia que o nazismo estava se encaminhando... Estava se passando. ...para essa ideia de superdesenvolvimento tecnológico, com as melhores armas, os melhores tanques, enfim, e desenvolvendo economicamente... Desenvolvendo medicina... ...mas sem levar em conta os custos humanos. Ah, não. A gente sabe... Não, não, não sei. A gente sabe que o ser humano, ele aguenta, o corpo dele aguenta ficar a tantos graus Celsius. Pô, que legal. Qual foi o custo disso? É tu botar lá os negócios... O que você quer fazer? O que você já examina? O que você quer que você quer fazer? O que você quer que você tenhaenen e pingalos que os custos dele digamos que podem ser humilde. O que é só usar ce lógica? É um triadãoetherado. É um triadão em geral como o à Deus. É um triadão.